O Jornal agora é sério, corre com nós e corre de nós, dá um gás. A cidade de Juquitiba continua lotada, empesteada de gripe e sei lá se é covid, né? Porque os testes estão reduzidos e olha a quantidade de pessoas. Há quase 10 horas da noite, 10 horas da noite, hospital lotado, olha só, lotado. E segundo informações, olha só, está ficando assim o dia inteiro, hospital lotado. O pessoal que está tomando a inalação lá também está lotado, está aguardando uma espera para a inalação. Você observa aqui que o pessoal que está na recepção, por causa dessa construção interminável, todo mundo tossindo aqui, passando mal, muitas crianças aqui presentes também. E essa é a situação do hospital de Juquitiba, mais conhecido como Unidade Mista de Saúde. que está lotado. Então, meu irmão, fique esperto. Segue os protocolos da higiene aí, máscara, álcool, porque o bagulho está louco. Olha aqui, você está ligado que a noite o hospital sempre fica vazio, né, mano? Diminui bastante a quantidade de atendimento. Mas o bagulho está lotado, pai. Olha aqui o estacionamento, como está. Isso é louco. E aí E aí E aí Obrigado.